Música Música Tinha que eu também estou na強a, eu estou direto no seu lado. No meu tempo, você não recebe, mas com andando em alta cacota. Porrala! E aí, porraça. Porraça! 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 Grataça! Barrelação no seu lado, central. Tinha que ser assim que está bem. Miskas! Ae! 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 Osto é o outro, tá? Osto é o outro! Osto é o outro! Osto é o outro! Ae! Ae! Boa! Isso! Boa! Boa! Tente! Boa! Tente! Boa! 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 Pega a estilha! Pega a estilha! O que é isso? 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 O que é isso?